Foi uma data muito especial para mim, porque a minha filha mais velha completa essa semana 15 anos e a gente decidiu reunir a família, reunir os amigos e ela convidou os seus colegas, as suas colegas Nós estamos aqui muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito a nossa família e não poderíamos de forma nenhuma deixar essa data tão importante passar em branco E eu agradeço muito a Deus por todos vocês estarem aqui e dizer que a nossa família se sente honrada com a presença de todos e dizer que, para mim, hoje é uma noite de muita emoção porque a gente parece que o tempo passa de uma forma que a gente não consegue medir a velocidade do tempo e quando a gente pensa que não, os filhos estão grandes a família vai crescendo e a gente tem pedido a Deus aqui, nesta noite agradecer muito pela presença de vocês e dizer que nós se sentimos felizes por vocês estarem aqui, a nossa família Michele que fez toda essa festa Michele preparou essa festa sozinha, os meus pais estão aqui os meus irmãos, as minhas irmãs já que a gente está fora, mas com certeza que ela está com o coração sempre aqui enfim, todos os nossos familiares para mim, dona Thelma que se encontra aqui presente que é a vó de Tereza as minhas tias, os meus tios enfim, todos muito obrigado pela presença de vocês e mais uma vez eu repito é uma noite de muita emoção e muita alegria por Deus estar nos dando essa oportunidade esse aniversário da nossa filha muito obrigado a todos pela presença e vamos cantar os parabéns tchau